E o final de semana foi marcado por chuva intensa, ventania e queda de granizo na Serra Gaúcha. No fim da tarde de sábado, os moradores da região, principalmente da cidade de Caxias do Sul, registraram o acúmulo do gelo que caiu aqui no estado. As pedras de gelo caíram por aproximadamente 10 minutos, tempo mais que suficiente para que o granizo pudesse se acumular em pleno solo gaúcho. Caxias do Sul foi uma das cidades mais atingidas pelo fenômeno. Por causa disso, a RSC 453 precisou ter o trânsito bloqueado por algumas horas. Carros tiveram dificuldades para trafegar pelas rodovias da região serrana do nosso estado. Além disso, árvores foram derrubadas e aproximadamente 100 casas ficaram destelhadas.